Vai correr a meia Maratona Internacional do Rio? Saiba todas as informações da prova, inclusive o percurso alterado, a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, atendendo a pedidos, vamos então atualizar esse vídeo, que já existe algumas versões aqui no nosso canal, contando todas as informações, inclusive mostrando o novo percurso da meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, uma das meias maratonas mais tradicionais do Brasil, da cidade, prova que vai acontecer no próximo dia 21 de agosto. Então fique ligado! Prova essa aqui, inclusive, tem gente inscrita desde 2020, que a prova não aconteceu. Mas antes, já te peço o seguinte, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha bacana, comenta qual a distância que você vai correr, se os 5K ou os 21K, e assim que terminar esse vídeo, compartilha esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp, grupo de assessoria de corrida e todo mundo que vai correr a prova, porque eu vou mostrar em detalhes o percurso alterado da prova, certo? Vamos começar então? Pelo início, entrega de kit. A exemplo de 2019, a entrega de kit será na Marina da Glória. Sim, no mesmo lugar que foi a entrega de kit da Maratona do Rio recentemente. Então, pra todo mundo já tá bem habituado, se você ainda não conhece, a Marina da Glória fica na região central, ali no aterro do Flamengo, super fácil de chegar. Inclusive, a opção mais fácil de chegar na Marina da Glória é de metrô. A estação Glória fica pertinho, coisa de 5, 10 minutos a pé, chega na Marina da Glória, tá? Entrega do kit nos dias 18 e 19 de agosto, das 9 da manhã às 20 horas. E no dia 20, véspera da prova, das 9 da manhã às 18 horas. O que precisa pra retirar o kit? Atenção! Comprovante de vacinação completa com as duas doses contra a Covid-19, seja ele impresso, seja ele do jeito que for, você tem que mostrar que tá comprovado a vacinação. Comprovante de pagamento ou boleto bancário pago. E tem que ser original, não pode ser cópia, hein? Porque esse comprovante vai ficar retido na hora de entregar o kit. Mais informações sobre a entrega do kit, acesse o site da prova e confere lá no regulamento. Além, claro, do seu documento original com foto, pra poder retirar o seu kit, certo? Vai ter expo? Sim, vai ter expo. No mesmo local, nos mesmos horários da entrega do kit. Na Marina da Glória, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, vésperas da prova. Vai ter a expo com um monte de lojinha lá pra comprar tudo que a gente gosta. Atenção! As largadas! Sim, largadas! São duas provas, como eu disse, os 21K e os 5K com largadas em pontos diferentes. Então, muita atenção! Primeiro ponto que eu tenho que falar com vocês aqui. A exemplo de 2019, a meia maratona internacional do Rio vai largar no Leblon. E não em São Conrado, como tradicionalmente, certo? Anotou aí? O percurso será o mesmo de 2019 com largada da Praia do Leblon. Próximo ali é o posto 11, tá? Então, não vai voltar ao São Conrado esse ano, não. Atenção aos horários. 6,55, categoria cadeirante. E a partir das 7 horas da manhã, larga todo mundo. Elite masculino, elite feminino, pelotão premium e o pelotão geral. Vai estar tudo separadinho, bonitinho, largando a partir das 7 horas da manhã. Horário muito bom pra largar no Rio, super tranquilo. Já a largada dos 5K vai ser no mesmo ponto das duas chegadas. Lá no Aterro do Flamengo, anota aí o nome. Praça Qualatemoque. Aqui no Rio, todo mundo já sabe onde é. É perto do restaurante e bar Belmonte. Então é facinho de chegar no Aterro do Flamengo. Inclusive, as duas chegadas serão nesse mesmo ponto. O 5K vai largar dali, vai correr 2K,5 e volta pra chegar. Os 21K vai chegar nesse ponto também. Bem, fala aí das largadas e como chegar até elas. Bem, se você mora no Rio, você já sabe. Mas se você vem de fora do Rio, como muita gente vem correr essa prova, o metrô no Rio não funciona domingo antes das 7. Então você não consegue ir pra nenhuma das largadas de metrô. A melhor forma de ir pras largadas, então, é de carro de aplicativo. Para a largada dos 21K, a largada é entre o ponto 10 e o posto 11 da Praia do Leblon. Coloca um ponto de referência, posto 11 da Praia do Leblon e para logo assim que chegar na praia, que é facinho de chegar. Já pro 5K, coloca o ponto de referência, anota aí, ó, tá aparecendo na tela. Praça, qual o Atemoc, que vai tá ali na cara do gol, facinho de chegar, tá? O melhor ponto de referência pro 5K é essa, a Praça, qual o Atemoc e é esse nome aí mesmo, tá? Colocou, vai chegar tranquilo. Agora, se você for de carro para o 5K, evite. Agora, se você for, verifique o local onde você estacionou se é permitido parar o carro, porque ali na região tem um histórico de reboque de carro. Então você não quer ser surpreendido negativamente, né? Tempos limites das provas. 5K, 1 hora e 15, dá pra fazer super tranquilo, super tranquilo. Já os 21K, 2 horas e 45 minutos, também é um tempo pra lá de razoável, dá pra fazer tranquilo os 21K. Pontos de apoio, hidratação e médico. Conforme eu verifiquei no site, nesse momento da gravação desse vídeo, apenas água de 3 em 3 quilômetros, banheiros de 3 em 3 quilômetros e posto médico de 3 em 3 quilômetros. Verifica no site da prova, mais pra próximo da prova, se houve alguma alteração, mas a princípio, água de 3 em 3 quilômetros, banheiro e posto médico. Inclusive, mais informações da prova, verificar, regulamento, acesso ao site da prova que tá aparecendo aqui embaixo, tá tudo lá pra mais informações. Esse vídeo aqui eu tô passando só algumas coisas, senão o vídeo fica imenso, né? Então, ó, só os pontos mais importantes. Se você quer saber um pouco mais, inclusive, eu te oriento a fazer isso sempre. Acesse o site da prova, leia o regulamento pra saber todos os detalhes, tá? Vamos falar, então, sobre os percursos das provas. Como eu já adiantei, o percurso do 5K é totalmente no aterro do Flamengo, vai largar em frente à Praça Kauatemok, vai correr 2,5 quilômetros, vai voltar e vai chegar super tranquilo, plano, rápido, um percurso super fácil, bom pra quem vai estrear, super tranquilo, tá? Não tem mistério nenhum, pistas largas, tudo certo. Agora, se você vai correr os 21K, eu vou te mostrar, então, as imagens do vídeo de 2019. Dá uma olhadinha aí, em detalhes, o percurso dos 21K e daqui a pouco eu volto. Olha aí. KM2 200 da prova, aqui a divisa de Ipanema, vamos entrar, então, pra Copacabana. Aqui você vê Praia de Ipanema, lá ao fundo o Arpoador, e aí vai entrar aqui, ó. Rua Francisco Otaviano e a partir daí, Copacabana. KM2 800, bem-vindos à Copacabana. O percurso passa pela praia inteira de Copacabana e, ao final, entra para o aterro do Flamengo. 3 quilômetros depois, aqui próximo ao KM6, final da praia de Copacabana, ó, percorreram toda a praia. E agora aqui, seguindo o reto, vai sentido Botafogo. Pra você que não conhece, essa aqui é a vinda da Princesa Isabel, vai passar por dois túneis bem curtinhos, e aí vai chegar em Botafogo, e lá tem um detalhe no percurso. Pra você que correu a Golden, a meia da Maratona do Rio, você vai ver uma diferença ali no percurso. E eu vou te mostrar lá. Presta atenção. KM8 da prova, talvez aqui é um dos pontos de você ter mais atenção ao longo do percurso. Por quê? Sempre você vai estar vindo do lado direito, próximo à praia. Mas aqui nesse ponto, ele faz um pequeno retorno. E aí, ao sair do túnel, ali atrás, vai muito provavelmente trocar de faixa. Por quê? A prova, largando do Jardim de Alá, ela perde no ponto de chegada, por volta aí, de um quilômetro. Então, esse percurso, ele tem que ganhar um pouco de distância. O que que faz aqui, então? Segue na esquerda, vai aí 600 metros do KM8, que é mais ou menos aqui atrás. Vai até ali na frente, volta e aí entra aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui vai estar aberto no dia. E aí faz isso, ó. Vai pro lado de lá. Aqui muito em frente, ó. Tá vendo aqui? Viu só? Nesse ponto, então, aí segue o fluxo normal do lado direito. E a partir daqui, se você correu a meia-manatrona da manatrona do Rio, a Golden Run, daqui pra frente, nada muda. Lá na frente eu vou te mostrar os detalhes. Se você ainda não correu essa prova, calma, eu vou te mostrar a sequência. Vamos continuar, então? Atenção nesse ponto, hein? Pra você não errar e não perder a sua distância. KM 10 e meio da prova, praticamente aí no meio do aterro do Flamengo. Se você entrou lá na Enseada de Botafogo e já gostou de ver o Pão de Açúcar na sua direita, não perca tempo tirando foto lá. Essa é a dica que eu dou em todos os vídeos. Aqui, quando você avistar aquela placa ali, ó, Monumento a Estássio de Sá, é o melhor ponto pra tirar a sua foto, ó. Você vai ter o Pão de Açúcar na sua direita, inteirinho. E aí pode tirar aquela foto bacana. Beleza? KM 10 e meio, anota aí, hein? No final do aterro, passando o Monumento das Pracinhas, museu de arte moderna, e aí seguindo o sentido do aeroporto de Santos Dumont, tem uma pequena subida, é um calombo, não é uma subida. KM 15 da prova, vamos começar a fazer o retorno. Aqui entra pra direita, estamos ainda na região do aeroporto, ó. Aqui é os fundos do aeroporto de Santos Dumont, e aí vai entrar aqui, ó, à direita, pra a região das barcas, região central do Rio de Janeiro. Veja só. Aqui então, damos início à região central do Rio de Janeiro. Se você não conhece, ó, aqui é a saída do aeroporto de Santos Dumont, a pista de descida e subida aqui, decolagem, aterrissagem. Lá ao fundo, onde está meu dedo, Niterói. Aqui, tudo, ó, a ponte Rio-Niterói. Aqui é a Ilha Fiscal, onde está meu dedo, e à nossa frente, as barcas que levam do Rio pra Niterói. Vale a foto, essa região foi revitalizada, ficou espetáculo de bonita. Eu vou te mostrar ali na frente. Aqui é à nossa direita, a Praça 15 de Novembro, ali, que entra pra poder pegar as barcas, mas, ó, vai seguir esse percurso. Tudo aqui é região histórica, região do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, tem muitos museus nessa região. E vamos seguir nesse percurso, ó. Atenção ao fazer as curvas. Nesse ponto tem muitos buracos, então olha pro chão. Atenção a esses detalhes, ó. Viu? Aqui é a região do Tribunal de Justiça, tudo aqui é Tribunal de Justiça, vai seguir reto. E ali na frente tem uma pequena subida. No KM16 da prova, essa subida é curta, mas é puxadinha. Então, muita atenção. Dinossauro, é praticamente um calombo, não é nem uma subida direito. E aqui, já começa a fazer o retorno sentido centro. KM17 da prova, acabou o retorno. Vocês lembram, ó? Ali é o KM15, entrou aqui dentro, deu a volta ali por trás, ali atrás, a região das barcas, passa tudo aqui por trás e chega até nesse ponto aqui, ó. Vai sair e vai pra lá. Se você não conhece, esse é o Museu Histórico Nacional. A partir daqui, então, faltam 4 quilômetros, respira e vai sentido linha de chegada. Como eu disse antes, em frente ao aeroporto, novamente, a mesma subida que vocês passaram indo sentido centro, agora passa voltando. Aqui é o KM17,5. Então, muita atenção. É uma pequena subida, ó. E no dia da prova, meus amigos, ao fundo, a câmera não consegue mostrar, mas você vai ver a estátua do Cristo Redentor desse ponto aqui. E logo aqui à frente, quando você fizer essa curva, ó. Aqui é a chegada. Viram só? Percurso dos 21K pra lá de batido. Todo mundo que corre no Rio já tá cansado de saber desse percurso. Percurso já muito conhecido. Percurso plano, rápido. Percurso super fácil. Um detalhe importante, o aterro do Flamengo tangencia o máximo de curvas possível pra você poder ganhar tempo e deixar de perder tempo. E assim você conseguir fazer um sub 2, fazer o melhor tempo da sua vida, fazer uma ótima corrida, certo? E você, já conhecia esse percurso? De onde você vem correr a meia Maratona Internacional do Rio? Coloca nos comentários aí. Ficou feliz com o horário e com o ponto da largada modificado? Como eu disse, esse ano a prova volta a largar a isentos 2019 do posto 11 do Leblon e não mais de São Conrado, certo? Atente-se a esse detalhe pra você não ir sozinho pra São Conrado largar, que a prova não vai largar de lá. Te mostrei aí em detalhes o percurso, certo? E qual distância você vai correr? Os 5K ou os 21K? Coloca nos comentários aí. Ouçou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr a prova nos grupos do WhatsApp, grupos de assessoria de corrida, com os amigos que vão correr a prova, quer um amigo que ainda não se inscreveu, um amigo que ainda não se inscreveu, ainda tem a inscrição em aberto, dependendo de quando você assistir esse vídeo, tem a inscrição lá em aberto, participe da prova, que é uma prova muito tradicional aqui no Rio, prova muito bacana, larga cedo agora, é um percurso muito bom, aproveitem, aproveitem. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, atendendo a pedidos. Infelizmente eu não vou correr essa prova, tô fazendo vídeos exclusivamente pra vocês que vão correr, eu estarei em outra prova nessa data. Então ó, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais do Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Tá treinando pra essa prova, postou lá sua foto, treinando inclusive? Bota a nossa hashtag, pra gente dar aquele joinha bacana que é incentivado nos seus treinos para a prova e até o próximo vídeo. Valeu!